No ginásio em Santa Isabel do Oeste, o Palmas começou na frente. Grande jogada de Filipinho, 1 a 0 em cima do Ampere. Mas o Ampere reagiu, roubada de bola de Ricardinho e chute no canto, 1 a 1. Na reta final do primeiro tempo, tabelinha do Palmas e Luciano Bahia fez 2 a 1. Mas ainda deu tempo para Gerrim empatar, faltando 8 segundos, 2 a 2. No segundo tempo, o Ampere virou na cobrança de falta de João Souza, 3 a 2. E Gerrim chutou forte para fazer Ampere, 4 a 2. Depois foi a vez do Palmas reagir. Rato aproveitou o cruzamento para fazer o terceiro, contando com a falha de Rony. E com goleiro linha, Marquinhos deixou tudo igual. Final, Ampere 4, Palmas 4. O Palmas segue em 13º e Ampere em 7º.